Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões! Beleza? Ir pros parques de Harry Potter é o sonho de qualquer Potterhead, né? Qualquer fã de Harry Potter sonha em ir pra aquele lugar. Mas o que muita gente não sabe é que existem segredos escondidos nos parques de Harry Potter. Segredos, easter eggs, um monte de coisa que você tem que procurar bastante, assim, pra conseguir encontrar. Pensando nisso, eu separei uma lista aqui com 10 segredos escondidos nos parques do Harry Potter. Então eu espero que você curta esse vídeo, dê o like se você gostar, é óbvio. E não se esquece de se inscrever aqui no Caldeirão, beleza? O primeiro segredo que tem lá no parque do Harry Potter fica na parte do Beco Diagonal. Antes de você entrar no Beco Diagonal, tem uma cabine telefônica. Idêntica àquelas cabines telefônicas de Londres. Porque, óbvio, aquilo ali tá representando ruas de Londres antes de entrar no beco. O grande segredo é que aquela cabine, especificamente, é a entrada de visitantes do Ministério da Magia. Então se você ir lá e discar 62442, que são os números que, se você olhar no teclado, formam a palavra Magic. E você pegar, tirar o telefone do gancho, o Ministério da Magia te atende mesmo. De verdade, uma gravação lá do Ministério te atende. E fala que o Ministério tá fechado pra visitas. Que aquele dia não vai ser possível você entrar no Ministério, mas que é pra você voltar em breve. E isso é muito da hora. Tem gente que acha que é só uma cabinezinha telefônica. Vai lá e nem só, tipo, olha e acabou. E não disca os números. Mas se você discar, tem esse segredo muito legal aí do Ministério da Magia. O próximo segredo que tem nos parques de Harry Potter é lá em Hogsmeade. Lá em Hogsmeade tem um correio coruja, uma loja que é um correio coruja. E se você entrar lá e pedir pra enviar uma carta, eles realmente enviam uma carta. Pra onde você mandar? E aí, imagina só. Você entra lá, compra o cartão postal ou escreve uma carta e pede pra eles enviarem. A carta vai ser carimbada com um carimbo lá de Hogsmeade. E vai chegar pra pessoa como se tivesse sido enviado de Hogsmeade mesmo. Porque eles enviam pra tudo quanto é lugar. Ou seja, você pode enviar um correio coruja. Isso é muito da hora. E pouquíssima gente sabe disso. Acha que a loja, você entra lá e é só, tipo, enfeite. As coisas só cenográficas. Mas não, você pode realmente enviar uma carta. Outro segredo nos parques de Harry Potter, que pra mim torna muito mais legal. É que os banheiros de Hogsmeade são assombrados pela murta que geme. Pois é, tanto masculino quanto feminino. Se você entra, você consegue ouvir os resmungos e choros da murta. É muito da hora isso. Outro segredo muito legal, só que agora lá no Beco Diagonal, que é em parques diferentes, né? Hogsmeade fica em um, o Beco fica em outro. É que se você for na sorveteria Florian Fort School e pedir o sorvete preferido do Harry, eles fazem pra você lá e servem o sorvete preferido do Harry. Que eu não sei o sabor, eu ainda não experimentei. Eu só experimentei o de baunilha quando eu fui, né? Porque eu sou meio assim. Porque tem sabores muito exóticos nessa sorveteria. Tipo, chocolate com pimenta, uns sabores diferentões, assim. E aí, se você pedir o sorvete preferido do Harry, eles servem pra você. E isso é porque nas férias do terceiro ano do Harry, né? Em 1993, quando ele fica hospedado no Caldeirão Furado, ele vai lá na Florian Fort School pra ficar estudando, fazendo redação que ele tem que fazer pro ano seguinte, né? Que vai começar, né? Pro ano letivo que vai começar. E aí, o Florian fica servindo o sorvete preferido do Harry de meia e meia hora de graça pra ele. Então, lá no Beco Diagonal, você pode encontrar esse sabor de sorvete aí, que é o preferido do Harry. Eu, dessa vez que eu vou, eu vou experimentar. Porque eu estou com água na boca. O nosso próximo segredo não é sobre Harry Potter, mas ele está no Beco Diagonal, espalhado. Com várias referências espalhadas ali no Beco Diagonal. Antes do Beco Diagonal ser construído e inaugurado, foi inaugurado em 2014. Naquela área, tinha um brinquedo do filme Tubarão, clássico dos anos 90. E, obviamente, o brinquedo foi desmontado pra área de Harry Potter ganhar vida. Mas se você andar pelo parque, você consegue encontrar referências do antigo brinquedo, como frases do filme ou nomes de personagem. Mas a referência mais clara fica na vitrine do Boticário do Sr. Mupepper. Você consegue ver lá uma mandíbula de tubarão, que é uma referência ao antigo brinquedo que ficava naquele lugar. Ah, o Boticário do Sr. Mupepper é uma loja de poções que fica no Beco Diagonal, perto da Travessa do Tranco. Eu acho muito daora essas referências. Tem vários segredos escondidos nos parques da Universal e da Disney também, não só de Harry Potter. Tem vários segredinhos que é muito legal você saber. Esse próximo segredo que eu vou falar é um dos mais legais pra mim. Não é segredo pra ninguém que existem as varinhas interativas lá no parque do Harry Potter que você pode fazer feitiços e as coisas nas vitrines se movimentam, se mexem de acordo com o feitiço que você faz. Pois bem, mas no mapa, né, que vem um mapa junto com essa varinha, se você for na Travessa do Tranco, você consegue ver feitiços escondidos que não aparecem em outros lugares do parque. Por conta de uma luz especial, uma luz negra que tem lá na Travessa do Tranco, aparecem feitiços proibidos que, tipo, você só consegue fazer na Travessa. E é muito daora! Nosso próximo segredo ainda é do Beco Diagonal, na loja da Madame Malkins, que é onde todos os alunos vão comprar suas vestes pra ir pra Hogwarts, né? Ou qualquer roupa lá, mas as vestes de Hogwarts principalmente. Cara, nessa loja tem um espelho, que a galera nem se liga, mas é um espelho encantado mesmo, que você para na frente dele e ele fala se a roupa ficou boa, se tá legal, se você tá bonito. E tem uma galera que nem percebe isso, nem para na frente do espelho, nem se liga. E é muito daora, cara. Você para na frente do espelho e ele fala com você, assim. Eu me sinto muito a madrasta da rainha amada, Branca de Neve. Ainda no Beco Diagonal, você pode encontrar a loja de criaturas mágicas. Nessa loja, vende um monte de réplicas de criatura mágica e tal. Mas o mais legal, e que uma galera nem percebe também, é que na vitrine tem uma cobra do lado de fora, que ela fica se mexendo mesmo. E ela fala em ofidioglossia com você, mano. É muito daora, você para lá na frente e a cobra realmente fala um... E tipo, tem uma galera que nem percebe. Porque também essa loja, ela não fica tão evidente ali no Beco. Ela fica mais próximo aos banheiros lá, depois do Gringotts. Então, tipo, uma galera acaba nem se ligando. E é muito daora, porque você para lá. E você se sente muito o Harry lá em Pedra Filosofal, quando ele tá no zoológico e fala com a cobra a primeira vez. É uma sensação meio que... eu acredito que o Harry sentiu isso. Quando você sente lá a cobra falando com você, é mais ou menos isso aí. O nosso próximo segredo agora é do lado de fora do Beco Diagonal. Antes de entrar ali, quando você tá nas ruas de Londres. E tem o Noite Bus Andante, né? O ônibus roxo de três andares, que todo mundo sonhou em andar um dia. Se você não sonhou em andar no Noite Bus, você é fã de Harry Potter errado, mano. Muita gente só vai ali na frente do Noite Bus e troca ideia com o condutor. E com a cabeça que fica ali conversando com você e tal. Mas o que muita gente não sabe é que atrás, você realmente consegue entrar um pouquinho no Noite Bus. Claro que você não consegue ir lá nas camas e subir e tal. Mas na parte de trás, você consegue entrar. Que é por onde as pessoas embarcam, por onde o Harry embarca lá no filme. Você consegue entrar, tem a escadinha que você consegue sentar, tirar uma foto ali. E consegue ver nitidamente como é dentro do ônibus. É muito legal. E o último segredo, que na verdade é um grande boato esse. Eu não faço ideia se realmente existe, se realmente é verdade. Mas eu tenho quase certeza que existe sim. Segundo boatos, existe uma sala secreta lá no Beco Diagonal. Que é uma sala usada por funcionários-chefes. Porque assim, cada parte do parque tem um gerente. Tipo, tem o gerente do Caldeirão Furado. Tem o gerente do Olivaras. Ou o gerente de... E tem o gerente de tudo, que é o que cuida de todas as partes. E esses outros gerentes são subordinados a esse outro gerente de tudo. E tipo, tem essa sala secreta de reunião pra eles, né? Pra eles conversarem ali, antes de começar os turnos. E essa sala fica em cima de uma loja. Onde tem uns banheiros até, onde dá pra fazer o feitiço Meteoroginx Recanto. Que é, você tem que mexer a varinha lá e cai a água do guarda-chuva. Em cima tem uma parte que a galera acha que é só janela cenográfica. Mas na verdade, segundo esses boatos, é uma sala secreta que a galera se reúne ali. E executivos também, pra decidir alguma coisa lá no parque. Mano, deve ser muito da hora. Imagina trabalhar lá? Tipo, deve tirar um pouco o encanto das coisas. Mas sei lá, eu acho que eu ia gostar de ver um pouco dos bastidores assim. Entrar em salas secretas e tudo. Eu sei que assistindo esse vídeo, você ficou cheio de vontade de visitar os parques de Harry Potter. E ver de perto esses segredos. E você sabe que isso pode acontecer, né? Pois é, em 2020, em janeiro, tá saindo o grupo Orlando HP. Organizado pela agência MoveTour. E eles me convidaram, eu tive a honra de ser convidado, né? Na verdade, fui surpreendido com o convite. E eu vou, e vai uma galera junto. A gente vai ficar na mesma casa, a gente vai pros parques todos os dias juntos. Pros parques do Harry Potter, né? Na Universal. Nós vamos pra Disney também. Nós vamos pro Busch Garden, que é o paraíso das Montanhas-Russas. Eu tô muito louco, que eu tô pensando assim, que as Montanhas-Russas Camila vai me fazer ir nos carrinhos da frente e chorar. Porque na vez que eu fui, saiu lágrima do meu olho. Mas foi do vento, eu não chorei não, viu? Não foi de choro, foi do vento mesmo que bateu assim. Imagina só, a gente junto lá, visitando os parques do Harry Potter. A gente se abraçando, todo mundo feliz, chorando com o mundo mágico, vendo tudo aquilo na nossa frente. Na moral, vamos comigo? Vamos! A gente sai daqui no dia 18 ou 19, não me lembro agora, porque minha cabeça é muito boa. E volta só no dia 31, ou seja, a gente vai ficar um período lá. E mano, tem tudo. Tipo, na viagem, tem tudo. Você não precisa se preocupar com nada. Documentação, você ainda não tem? Dá tempo, a MoveTour ajuda você a atirar. Transporte lá, não se preocupa. Vai ter vã pra levar a gente pra tudo quanto é lugar. Tipo, nos parques, pra casa, pros shoppings, outlets e todos os lugares que a gente vai visitar. Tem seguro saúde, incluso. Vai ter médico. Todo dia vai um médico na casa, ver se tá tudo bem, se tá tudo certo. Super seguro. É, mano, realmente é a viagem dos sonhos. Mas como a Ju disse lá, quando ela me ligou, quando, né, a Camila ligou pra ela lá pra ver que era verdade, que eu não tava acreditando na surpresa. A Ju falou, bem-vindo à melhor viagem da sua vida, Caco. E eu realmente tenho certeza que vai ser mesmo a melhor viagem da minha vida. E eu espero muito que você venha comigo. Se você quiser saber de mais detalhes, você pode entrar no site da MoveTour aqui embaixo. Baixa também o guia. Se cadastra pra você baixar o guia grátis, o guia dos parques do Harry Potter que a MoveTour preparou com muito carinho. Pra quem tem interesse de ir com a gente ou não, pra quem só quer ver mesmo, de curioso. Vê aí, porque é aqui embaixo no link. De graça, você vê todo o guia que eles montam, que é muito legal pra você conhecer os parques. E fiquem ligados, porque às 8 da noite tem live aqui no Caldeirão Furado pra gente falar 100% detalhadamente de tudo, tudo, tudo sobre Orlando HP. Beleza? Então eu espero vocês aqui às 8 da noite. Olha só, marca aí no caderninho, no celular, na pele, na mão, na palma da mão. 8 da noite, live no Caldeirão Furado falando sobre o pacote Orlando HP. Explicando tudo, 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 tudo. Detalhe, preço, como vai ser, como vai funcionar, o que não pode, o que pode, como não vai, como vai. Beleza? Então, eu espero vocês aqui. A gente se vê num próximo vídeo e até lá, Malfeito Feito. Tchau. 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 Tchau.